Oi gente, hoje eu vou te ensinar um bolotone. E sabe o que que é? É um bolo com aquele sabor que lembra o panetone. Só que ele tem textura de bolo, com as frutinhas dentro. Olha, é um show de receita. E você sabe por quê? Porque ela continua sendo aquela receita fácil, gostosa de fazer e olha, que surpreende todo mundo. E você ainda pode dentro colocar outras frutas que você quiser. E na realidade, gente, se você for ver a receita, a gente tem sempre tudo em casa. É um espetáculo pra você fazer de presente, pra você fazer no fim do ano, pra um lanche, na hora que você quiser. Eu sei que essa receita você vai usar o ano todo. Olha, gente, ela é uma receita mais que especial. Vamos aprender? A gente vai colocar aqui na vasilha 3 gemas e 1 xícara e meia de açúcar refinado. Pode ser cristal fino ou demerara. E 3 quartos de xícara de leite. Eu coloquei 3 vezes 1 quarto de xícara. Eu vou dar uma mexidinha. Eu mexi meio minutinho. E agora eu vou acrescentar 150 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Ou então, 3 vezes 1 quarto de xícara do medidor. Aí eu vou dar mais uma boa mexida. Eu bati bem assim por um minutinho. E no lugar da manteiga que eu coloquei, se você quiser, você pode colocar outro tipo de gordura. Só que com a manteiga ele fica numa textura muito boa. E agora eu vou acrescentar 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou peneirar e vou misturando. Agora que eu misturei bem a farinha, eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. E 1 colher e meia de chá de essência de panetone. A gente dá uma misturada e aí a gente vai finalizar essa massa com as claras em neve. Então eu vou bater 3 claras em neve e aí eu já incorporo aqui. Eu já bati 5 minutinhos e agora eu vou colocar aqui na massa. Você vai colocando e vai mexendo aos poucos. Aí a massa vai ficando bem leve. E aí você vai colocando mais até a clara terminar. Olha que massa linda que ficou. Agora eu vou reservar e vou preparar as frutas secas. Você viu só os ingredientes que eu estou usando? Então gente, é que você não sabe, mas essa massa é muito gostosa. E olha, se você já está gostando, é só você deixar um super joinha aqui pra mim. E também se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilhe esse bolo Tony com todos os seus amigos e com todo mundo que você conhece. Porque gente, esse bolo tem que estar na mesa de todo mundo. Aqui nessa vasilha eu vou colocar meia xícara de uvas passas, pode ser branca ou preta ou misturada. E aqui mais meia xícara de água. Eu vou levar pro micro-ondas pra ferver por dois minutinhos ou então você pode ferver na panela por dois minutinhos. Olha, já cozinhou bem por dois minutinhos e agora eu vou escorrer essa água. Eu já escorri, aí eu vou colocar aqui na vasilha, junto com meia xícara de frutas cristalizadas. E aqui também você pode colocar esse total aqui de uma xícara das frutas que você quiser. E aí eu vou colocar três colheres de sopa de farinha de trigo. Aí a gente dá uma mexidinha. Isso daqui é bem importante pra que as frutas não fiquem afundando na massa. Pra colocar o nosso bolo eu vou usar essa assadeira de 23 cm por 8 de altura. Ou qualquer assadeira mais ou menos desse tamanho. E você não precisa usar uma de buraco assim. Aqui, olha, eu vou colocar um pouco da massa e por cima dela um pouco de frutas. Depois um pouco da massa e depois frutas. A gente dá uma ajeitadinha assim, ó. E já coloca as frutas. Aí, olha, como a massa já terminou, a gente dá uma alisadinha aqui em cima. E aqui por cima eu vou colocar as frutas que sobraram. Aqui você vai pegar só as frutas e o que ficar de farinha você não vai usar. Agora, olha, eu vou levar ao forno a 170 graus. O meu aqui é elétrico e tá ligado em cima e embaixo. E no seu forno convencional você coloca no máximo a 180 graus. Ficou no forno por 50 minutinhos. E olha, gente, que maravilha de bolo. E pra eu saber que ele tava pronto, eu peguei um palitinho e coloquei aqui dentro, ó. Quando eu tirei, saiu bem seco. Agora eu vou deixar esfriar um pouco pra depois desenformar. Agora que o nosso bolo já esfriou, é só desenformar. Ele sempre fica soltinho. Olha que coisa mais linda. E olha que fofo que ele tá. Agora eu vou virar de novo, né, porque aquele lado tá muito lindo. Você escolhe o lado que você quiser, mas como é fim de ano, e a gente gosta das frutinhas, olha que beleza. Além dessa receita que eu tô te ensinando e de muitas outras que tem aqui no canal, se você quiser aprender muitas outras coisas comigo, é só você fazer parte da minha escola online. Você quer aprender o melhor panetone da sua vida? Entre outros cursos como de bolos, brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, docinhos finos, entre muitas outras delícias, é só você fazer parte da minha escola online. Olha, essa é a melhor época pra você fazer sua inscrição. Porque com tanta gostosura que eu ensino, dá pra você ganhar um bom dinheiro. Então, vem fazer parte da minha escola? É só você se inscrever no meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br Ou então, você me manda no WhatsApp. É 048-988-323380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar no WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Gente, olha que beleza de bolo. Lindo, né? Olha a textura disso. E você viu que lindo, onde fica sujinho de farinha? Parece neve, né? Olha que maravilha. Olha, gente, que beleza de massa. Vê se dá pra acreditar, gente. Olha a beleza dessa massa. Fofura, umidade e maciez. Agora a gente tem que comer, né? Comer é muito bom. Gente, é muito cheiroso e muito gostoso. Gente, olha só que espetáculo de massa. Olha a textura. Leve, fofinho, maravilhoso. Você viu, né? De pertinho a textura que esse bolo tem, né? Olha, não é só o bolo não. A casquinha, olha, é macia também. Esse bolo é muito legal. Muito gostoso. E muito fofinho. Meu Deus. Que sabor. Muito bom. Sabe, gente? Esse bolo, além de fofura, textura maravilhosa, ele é, assim, amanteigado no ponto certo. Ele não é muito doce. Ele tem aquele toque, né? Do panetone, daquele aroma. Mas não é forte. E olha, a quantidade de frutinhas que tem aqui dentro deu todo um charme especial no bolo. E ainda mais, elas são, assim, tão macias e tão gostosas que a gente fica surpreendido na hora que come. Nem parece que tem uva passa, que tem fruta textualizada, de tão macio que é. Não, gente. Você tem que fazer. E sabe, gente? Toda essa delicadeza do sabor e do aroma das frutas é que faz toda a diferença. Eu sei que todo mundo precisa de um panetone pra dar de presente, precisa de um belo bolo pra colocar na mesa. Só que sabe, gente? Essa receita aqui, ela une tudo isso numa receita só. Não é exagero. Eu queria de coração que todo mundo fizesse essa receita. Pra todas as pessoas que gostam, assim, de receitas com frutas, né? Aqui no canal eu tenho bolo de maçã, bolo de banana, cucas. Mas olha, gente. Isso daqui é que é, Bolotone. Faz aí, porque a receita de hoje tá pra lá de especial.